Olá pessoal, estamos com a edição do Céu da Semana, fechando o mês de fevereiro e já apontando para os primeiros dias do mês de março. Estamos falando do céu de 25 de fevereiro a 2 de março. A semana inteira transcorre sob a luz plena, luminosidade plena da lua cheia. Até a entrada da lua minguante que acontece no dia 3 de março, que atenua a luminosidade e acalma os ânimos. Vênus e Marte se desentendem com Júpiter. Com isso, achamos que temos mais plata, grana do que temos e achamos também que temos mais vigor e disposição para fazer mais coisas do que na realidade temos. A gente superestima tudo. Cuidado com isso. Mercúrio e Sol, ambos, em peixes, são sabatinados por Saturno. Saturno nos põe de castigo sobre esse trio. Mercúrio, Sol e Saturno ficamos de castigo. E nada avança enquanto a gente não concluir, cumprir o que está na pauta. Vamos ao dever de casa, senão não tem recreio. Sob esse trio, a gente descobre aqui que a vida não é nada fácil para quem deixou acumular tarefas. A semana portanto começa meio de mau humor. Mas, mas, para o final da semana, lá para quinta-feira, o jogo mostra um placar vencedor. Mercúrio e Sol, já liberados por Saturno, recebem sinal verde para avançar. Fazemos progressos aqui. Música 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 Música